Pois é, o governador Reinaldo Azambuja, ele cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas na última sexta-feira, na ocasião inaugurou e lançou novas obras aqui para Três Lagoas. O governador desembarcou no aeroporto de Três Lagoas no período da tarde, onde conversou com a imprensa sobre a agenda na cidade. Nós temos hoje um dia de entregas, né? Entregar a feira central, poder assinar ali o convênio do shopping popular. Shopping popular para alguns, camelódromo para outros, mas é uma obra importante, né? São mais de 10 milhões e 200 mil reais recursos que o governo do estado está transferindo à prefeitura de Três Lagoas. Poder duplicar mais uma avenida aqui, que é a Avenida Custódio Andrius, né? Que nós vamos fazer ali uma duplicação, uma parceria do governo com o Ângelo Guerreiro, com a sua administração. Então, entregar ali praticamente 40 milhões de obras ali da Etijupiá, que é a estação de tratamento de esgoto, com oito elevatórias, com rede coletora e anunciar mais de 8 milhões de novas obras de saneamento, perfuração de poço, reservação de água, poços profundos para fazer captação e poder ter segurança hídrica aqui nessa região e aqui nesse município. E poder assinar também o MS Bom de Bola, três arenas esportivas, grama sintética, futebol sintético, que o Ângelo e o pessoal do esporte escolheu os locais aqui nos bairros para levar ali a arena esportiva, para dar mais uma opção de lazer, de esporto. E além da arena esportiva para futebol, você tem basquete de três, que é uma modalidade muito usada pela juventude, por homens, por mulheres, por jovens. Então, é uma gama de investimentos. Em seguida, o governador inaugurou a via de acesso ao hospital regional. Na ocasião, informou quando o hospital regional vai entrar em funcionamento. A avenida de acesso ao hospital, existe um questionamento, quando que vai inaugurar? Primeiro semestre do ano que vem, nós vamos inaugurar o hospital com todos os equipamentos, com todos os médicos, enfermeiros, trabalhadores, com uma organização social, que nós já autorizamos a contratação, que vai fazer mais uma opção. Aqui já tem um ótimo atendimento do pessoal do Hospital Auxiliadora. Além de não tirar nem um centavo do Hospital Auxiliadora, nós vamos dar mais uma opção de atendimento a Três Lagoas e a região, que é o hospital regional aqui da Costa Leste, que vai pertencer a vocês aqui da região, com toda uma estrutura de tomografias, ressonâncias, e contratando os ótimos profissionais de saúde que existem em Três Lagoas. Quem vai fazer essa contratação é essa equipe dessa organização social e vai colocar mais pessoas, mais atendimento, mais alta especialidade, mais leitos de UTI, mais leitos de UTI neonatal, para fazer uma ampliação de atendimento. Na sequência, Zambuji inaugurou a nova estação de tratamento e esgoto construída no bairro Jupiá e autorizou mais obras de saneamento, como a implantação da rede de água, rede de esgoto e construção de novos reservatórios de água. O governador também assinou com a Electro um convênio que vai beneficiar os clientes da concessionária de energia elétrica em Três Lagoas. Ele falou deste e dos demais projetos sociais encaminhados à Assembleia Legislativa. Nós vamos beneficiar mais de 9 mil pessoas aqui em Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, que deixarão de pagar a conta de energia. É o programa Energia Social Conta de Luz Zero. Então, essas pessoas não pagarão energia durante 14 meses, renovado por mais 14 meses, que é a lei que a Assembleia Legislativa está aprovando, a partir agora do dia 15 de dezembro. Isso vai ser custeado pelo Estado. E por quê? São as pessoas mais vulneráveis socialmente. São aquelas que estão no Cade Único da Assistência Social. E também remetir à Assembleia Legislativa, assinei agora, antes de vir para cá, para os deputados terem um pouco mais de trabalho nessa reta final aí, antes do recesso, ampliação do mais social de R$ 200 para R$ 300,00, e possibilitando a compra do gás de cozinha. O gás de cozinha subiu muito, então nós vamos dar mais R$ 100,00, para que as famílias de baixa renda possam comprar o gás de cozinha. Então, é um amplo volume de investimentos, infraestrutura, esporte. Vamos inaugurar aqui.